Há uma nuvem que se move sobre a igreja Há uma voz que chama todos a peleja Que vai ouvir falar que vem do trono de Deus Chegou a hora de deixar o tempo puro Chegou o tempo de crescer o ser maduro Que vai lutar pra me ser gerar o filho varão Eis-me aqui, não vou temer a todo o teu chamado Vou prosseguir, sempre mostrar as coisas lá no alto Obedecer, sem duvidar, com corações eu deixo Se não for tempo, deixo pra trás, assim em Cristo cresço Há uma nuvem que da igreja tem cuidado Há um exército por Deus bem preparado Quem pronto está pra servir e trazer o reino de Deus Com Cristo já não há lugar pra indolência Com alegria, entusiasmo e excelência Quem vai levar seu irmão até ali no final Eis-me aqui, não vou temer a todo o teu chamado Vou prosseguir, sempre mostrar as coisas lá no alto Obedecer, sem duvidar, com corações eu deixo Se não for tempo, deixo pra trás, assim em Cristo cresço Obedecer, sem duvidar, com corações eu deixo